Meus clínicos... Essas são as imagens de fora Agora ele não vai sair daqui Olha aí Caí, deixa o jacaré... Espera aí Caí, fica aí... Jacaré, vai passar do clínico Você acha que eu não vou passar? Você acha que eu não vou passar? Hum... Guerreiro, vai passar do clínico Mas eu tô falando assim, é aquele jeito... Vai destruir... Tem que bombar o BH? O BH não tá produzindo, né? Parabéns o bombe que é de BH, né? É, tá bom... Oi? Não, eu vou fazer uma cena aqui, vou começar Quem que tá falando? Vou tomar uns detalhes aqui primeiro Enquanto a gente vai organizando a produção É... Aham... Esse pão... Não sei... O que é que você tá querendo? Ah, não vai embaçar não... Só tem que estar sempre mantido, né? Ó... Pula vinho... Então tá ali... Então Pedro, se você quiser... Vai organizando com eles onde é que vai ser E vai montando... O que vai ser... Sobrando lá na laje... Eu vou pegando os detalhes... A gente já vai adiantando... A escada eu coloque aqui mesmo, Dudu? Pode colocar aí... É... É... Só desvio da fiação... Porque senão... Cuidado aí você aí, ó... Que esse fio aí tá tudo desencapado aí, viu? Se não você vai tirar uma foto... Não, não... Não, não... Fala que ele tá... Esse fio aí tá queimando... É... Tá tudo desencapado aí... Muito cuidado, né? Buloso, né? E aqui... Um encostar no outro... Se encostar um no outro... É isso aí... Ó, isso aí, Zé... Isso aí tá dando... Uh... Ficou assim, né? Oi, Pacuinho... Oi... O que é isso? 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 O que é isso?